1, 2, 3 e já Oi meninas Uxi Corta isso aí Eu vou cantar Oi meninas E meninos, estão bem? Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, olha quem eu trouxe Dá um oi mãe Oi meninas, tudo bem? Prazer em conhecer vocês Então, essa é a minha mãe Selita Nunes Eu tô aqui de férias na casa dela E vocês pediram de estar aqui Viemos gravar pra vocês Respondendo a tag Mãe e filha Espero muito que vocês gostem E é isso, vamos lá Vem com a gente Não esquece de deixar o like E se você é nova por aqui, se inscreve aqui no canal, tá certo? Travada Pode se movimentar o vídeo Pode olhar pra mim Pode olhar lá pra Lidy Vamos lá Primeira pergunta Como eu era quando eu era criança? Ah, você era uma bebê Muito linda Esperada É, gordinha Pouquinho cabelo Verdade Eu era gordinha E tinha o cabelo ralinho Não era mãe? Isso, bem branquinha Linda Linda da mamãe Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem O que você acha dos meus vídeos? Ah, seus vídeos são lindos, especiais É, me chama muito a atenção Muito bonito mesmo A senhora gosta? Muito, muito, muito Até eu louvo a Deus Por você ter desenvolvido esse talento tão especial na sua vida Só tenho que agradecer ao eterno Deus E todos vocês que estão acompanhando Que estão juntas com a Oislane Deus abençoe Isso, que lindo Vamos lá Fala uma coisa engraçada Que eu fiz quando eu era menor Alguma coisa engraçada Que a senhora lembra Que eu já aprontei Ó, gente Um dia Eu saí E quando eu cheguei Eu gostava muito de Observar ela E eu descobri que Tinha algo diferente no cabelo dela, né? Aí eu falei pra ela Laninha Como você fez de um cabelo? Filha, tá diferente Aí ela falou pra mim Que tinha sido um tipo de shampoo Que ela comprou Camomila Camomila Que tinha muito boa cor Mas lá dentro eu descobri que não E ela sempre fugindo de mim E eu tentando ficar perto dela Ela fugindo Com medo Que o cabelo tava Um pouco sapecado Meio vermelhado Eu fiz o cabelo de amarelo Com o cabelo E quando põe É, gente Ela tentou Cobrir Mas a maninha É muito Treciosa Muito esperta Sempre fui cuidadosa Em detalhes Em acompanhar ela Observar E Acabei descobrindo isso aí Então vamos lá Você aprendeu alguma coisa Sobre beleza comigo De cabelo? Sim Sim Aprendei Até Estou pondo em prática Alguns Ela gosta de receita Caseira Caseira De maizena Tipo a bagosa A banana Essas coisas Sempre eu estou utilizando Estou usando A cada dia Aí Tem sido muito bem Agora Diga um hábito Estranho meu Alguma coisa Que eu faço estranha É, gente Um hábito Que eu sempre tentei Tirar E eu acho Que até hoje Ela ainda puxa Pra esse lado Ela gosta muito De puxar os cabelos Mexer no cabelo Mexer Sempre mexendo Eu falava Filha, para Para com isso Às vezes na igreja Eu olhava pra ela Eu sempre Que ela sempre Mexia no puto todo No shopping Quando eu ia com ela Pensava O que ela tinha Ela tem essa Curiosidade Essa mania De sempre mexer Nos cabelos É E até hoje Continua, gente Casou Pensei que O maridão dela Ia conseguir tirar Mas ele não conseguiu É hábito, né, gente É uma mania Quando eu tinha o cabelo liso Que eu usava franjinha Eu ficava o tempo todo Mexendo na franja Só que agora Que eu estou com o cabelo cacheado Eu pego um cachinho E fico enrolando Se eu estiver assistindo TV Eu fico mexendo Se eu estiver na igreja Se eu não É mim Policiar Eu fico o tempo todo Mexendo Quando eu estudava na faculdade O professor dando aula E eu assim, ó Cutucando Mexendo no cabelo Então é uma mania mesmo Então é uma mania mesmo Que eu tenho Vamos para a próxima Se você tivesse que mudar O meu nome Qual seria? É, assim O meu sonho Meu e do meu esposo, gente A gente Gostaria de ter Uma outra menina Entre os quatro Rapazes que eu tenho E Deus me deu ela Que é a princesa Então aí a gente Queria uma outra menina Então o nome da outra menina Seria Roeslaine 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 Eu até quis Colocar esse nome nela Mas O pai dela Escolheu esse aqui E nós Colocamos Tinha um outro Celitinha A senhora linda Ah, Celitinha Para puxar um pouco O meu nome Meu nome é Celita E como eu descobri Que ela seria Única e última Então aí eu queria Botar a Celitinha Então eu falando Para ela Ela deu tanta risada Que não queria Não aceitava Esse Celitinha Não, não, não De onde veio Esse Celitinha E graças a Deus Que deu tudo certo Né, gente Eu coloquei A Roeslaine E deu bem Pronto Quando eu morava aqui Que a gente saia muito Para comer em algum lugar O que era que eu mais gostava De comer É Sempre você gostou De feijão tropeiro Verdade E Ó, gente É engraçado Da galinha Essa menina Só gosta Só o pedaço Que ela gosta Só é O peito Aquele filezinho Então quando ela casou Eu até chorei Que sempre eu reservava Essa parte para ela E quando ela casou Aí eu sempre lembrava Que esse era o pedaço Da laninha É Ficava chorando Que era o que ela gostava Isso aí É isso Eu não como coxa Sobrecoxa Nenhum outro pedaço Do frango Eu só como o peito Sempre foi assim Meus irmãos até brigavam Você só deu o peito Para ela Essa menina Só quer o peito Só quer o peito Mas até hoje Eu casei E eu só como o peito Não como outra parte É E agora ela está aqui comigo E eu estou Sempre conservando Isso aí para ela, gente Diga alguma coisa Que eu ainda não fiz Mas a senhora Gostaria que eu fizesse Ó, gente É Eu gostaria Que ela Pregasse Chegasse assim Na igreja Eu tenho sonho Que ela pregue Eu até falei Que ela vai dirigir Ciclo de oração Mas ela não quer Essa não é a área dela Mas a gente entende Cada um quer Sua vocação Sua chamada Então Eu admiro ela Na área do louvor Quando ela está louvando Eu choro Me emociono Fico muito feliz Porque Quanto eu prego Mas aí ela já louva Deus Então, gente É isso aí O que eu faço Que mais lhe incomoda? Tem alguma coisa Que eu faço Que a senhora não gosta Que eu faça? Não Acho que não Tudo que você faz Eu Estou me achando Eu gosto Eu me ensinei bem Você cumpri todas as regras E tudo, tudo, tudo Perfeito Sou uma boa filha Sou uma boa filha Uma boa esposa Diga alguma coisa Que eu gosto muito Alguma coisa Que eu sou obcecada Alguma coisa Que eu gosto muito Muito mesmo É, o que você gosta muito É gravar os seus vídeos É Falar com vocês É tudo Parece que ela dorme Pensando e acorda Pra fazer isso aí Pra vocês É tudo que ela ama É isso aí Então, gente É isso Agora a última pergunta Que eu sei que vocês Querem muito Muito saber Que é O porquê Do meu nome Por que Meu pai e minha mãe Escolheu esse nome Tão difícil Que vocês sempre me perguntam Qual o significado Por que seu nome é assim Como se producia Que nome difícil Então Como ela está aqui Ela vai responder Por que eles escolheram Me dar esse nome Ok, gente E a escolha Do nome dela Foi mais ou menos assim Eu fiquei junta Com o pai dela E nós nos combinamos Quando Tudo que a gente sonhava Era ter uma menina Então aí Deus nos agraciou Com ela E nós ficamos Muito felizes E tentamos Como eu falei De início Encontrar um nome Tirando da minha letra Da letra Do meu nome Mas aí Eu descobri Que quando ela Ficasse jovem Ela não iria gostar E da letra Do pai dela A gente tirou Toda a família É Aí conseguiu Puxar o nome dela Que é Wesley Então Foi tirado Da letra Do pai dela O pai é O Zé Aí a gente tirou Wesley Foi a gente que criou Só imaginações criativas Gente Então meus amores É isso Espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês Tenham gostado Da participação especial Da minha mãe Estou aqui Matando a saudade Dela De férias E é isso Se você é nova Por aqui Deixa o like Se inscreve Aqui no canal Tá certo É isso aí Amo muito vocês Um super beijo Manda beijo mãe Beijos filhas Deus abençoe vocês Continue assim Junto com a Wesley Tá Fico feliz É isso aí Tchau Até o próximo vídeo